Música Parapapapapapapapapapa Cadê minha mãe? Pop, nesse momento recebemos a informação de que existe uma festa em andamento no bairro São João del Rey, aqui na capital. E de que nessa festa existem menores consumindo bebida alcoólica e drogas. Vamos até lá para conferir. Vem comigo! Pop, estou com o Tenente Tocantins, que vai explicar sobre essa operação que ocorreu aqui no bairro Brasil 21, em Cuiabá. Tenente, praticamente uma festa, onde eles estavam comemorando, só que existia ali uma cobrança de entrada. Eles estavam cobrando, parece que, 10 reais por pessoa. Só que foi conferido ali que tem drogas, bebida alcoólica e menores. Isso já é um crime. Exatamente. A gente vai estar, inclusive, encaminhando esses menores e alguns maiores que estavam fornecendo essa bebida para os demais menores. A gente vai estar conduzindo para a delegacia. E aqui a gente deparou com, na verdade, um baile funk, arregado, muito whisky, droga, muito dinheiro sem origem. E, segundo informações que a gente recebeu, essa é uma festa que seria de uma facção criminosa, que eles teriam, em plena terça-feira, fazendo uma comemoração de algo que eles tenham conquistado. A gente, inclusive, conhece muito desses jovens que estão aqui. Muitos deles já possuem passagem pela polícia. A polícia militar chegou aqui através de como? Tenente de denúncia? Como é que foi? Exatamente. A gente chegou através de denúncia. E a equipe de inteligência do 24º conseguiu levantar as informações, confirmar essa denúncia anônima. E aí, o 24º, os policiais militares do 24º, juntamente com o 9º Batalhão, viemos até o local e deparamos com esse baile funk, sendo realizado aqui no loteamento Brasil 21. O senhor ficou surpreso com a quantidade de pessoas e, principalmente, de tornozelados, que só aqui nessa lateral são sete? Sim. As guarnições aí ficou bem surpreendidas, até por conta da data, né? Em plena dia de semana, né? Em plena tarde aí, vários adolescentes, menores, maiores, fazendo uso de material ilícito, né? Pessoas aí envolvidas com o tráfico, pessoas que já foram presas, né? Juntamente com menores, com crianças, né? A gente fica bem surpreendida aí com essa situação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho